E o garoto estava mesmo armado. Positivo. Para a arma dele. Central solicita apoio. Um peito pancote vestido com camiseta vermelha em direção ao Beco do Melão. Ali, 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 ali! A gente na rua! César, me vira um girassol, por favor? Caralho! Bora aí, porra! O pancote ali, moleque! Vai, vai, vai! Tá com medo de morrer? É isso! Vambora! Cali, moleque! Cali, porra! Kevin? Eu quero saber o nome do policial que matou o meu filho. Tá ligado que os caras mataram o meu irmão, né, Mani? Uma semana e até agora, nada! E tu acha que pode derrotar o sistema? Porra, porra! Já até achei esse problema. Não precisa, né? Correr atrás de mais. Ninguém ligou pra nós, não, mano. Papo de justiça é só papo mesmo. Se a gente não tiver uma testemunha que dê peso da investigação, esse caso não vai andar. Os caras estão dizendo que meu filho era bandido. Eu sei que você está escondendo alguma coisa. Filho, o que aconteceu com o menino? Eu não vou viver com medo. E quando é que a gente teve o direito de viver sem medo? Eu busco no mais velho dos terreiros e tambores. E assim fico mais forte, enfrento menos em minhas dores. Todo mundo tinha dinheiro... Vai ser sempre nós como nós. Está na hora de você entender a sua responsabilidade nessa tragédia. Não olho pro futuro sem esquecer... Calma! Que bagulho é isso, troca? Nós seguimos contando a nossa história. A arma que meu filho carregava era uma flor que ele ia me dar no dia das mães. Uma mãe sempre quer acreditar no seu filho. É que eu luto e não me rendo. Caio e não me vendo. Eu não recuo nem em pensamento. Eu sigo o movimento que pra mim é natural. De quê? De quê? De resistência cultural.